Olha que Jesus disse para você, meu filho, não te preocupe, eu estou no controle de tudo. Tentaram abater a tua fé, tentaram te humilhar, mas eu sou o Senhor, que pego pelas tuas mãos, te levanto e digo, prossiga, porque eu sou contigo. Uma nova página de vitória está chegando na tua vida. Se você crê nesta palavra e você toma posse, deixa aí o seu amém, aperta o dedinho no coração até ficar vermelho e não deixa de me seguir. Deus abençoe, em nome de Jesus.